Presidente, senhores e senhores deputados, eu serei breve aqui apenas para registrar que durante essas três últimas semanas, senhor presidente, visitei todo aquele alto sertão pernambucano, daqui a pouco o Danilo Cabral vai falar sobre o nosso partido, e a gente encontra uma diferença muito grande entre a região da mata do agreste e o sertão. É uma seca que vem arrasando tudo, mas de qualquer maneira o trabalho que a gente tem procurado fazer está inclusive no pronunciamento que eu entreguei aqui, eu peço a vossa excelência que faça o encaminhamento dele, para que haja divulgação, no último sábado de manhã com o apoio do nosso governador, da segurança pública do estado, entregamos em rajada uma viatura com policiais, fomos uma feira de animais, uma exposição na Vila do Caruá, depois em Dormentes, Santa Cruz, tivemos a honra de passar num distrito onde em 82 eu fiz o nosso primeiro discurso lá em Santa Cruz, fomos a Belém de São Francisco e durante esses dias o mais importante foi chegar em Serra Talhada, lá na terra do Lampião e inaugurar uma barragem que conseguimos com recursos de nossa autoria e também do deputado Caio Maniçoba, que fez a reforma posterior. Portanto, presidente, eu quero deixar aqui esse registro e deixar o resto do meu tempo para juntar o tempo do Danilo Cabral. Muito obrigado.